Olha só pessoal, a gente não para de jeito nenhum. A Inova TV Web veio agora conversar com o Alex Júnior, que vai se apresentar daqui a pouquinho, logo após o show do Jalmoro, que você está curtindo na nossa TV. Boa noite, Alex, é um prazer conversar com você. Fala para o povo de Vicência, fala também para o pessoal que está acompanhando o mundo o que você preparou para hoje. Boa noite. Pois é, boa noite pessoal da Inova, pessoal de Vicência. A gente está vindo aí com muita música boa, muita alegria e a noite hoje promete, viu? É um prazer estar aqui nessa cidade maravilhosa que eu gosto muito e a gente está trazendo o melhor do sertanejo, o melhor da música para vocês hoje. Olha só, você é o cantor da sexta-feira. Hoje é quinta, né? É, mas daqui a pouco é sexta-feira, né? A partir da meia-noite, já é sexta-feira. Hoje a gente comemora como também se fosse a sexta-feira e o fim de semana está lindo, vai ser lindo, ainda mais com esse show de hoje que promete muito aí. Como é que está sendo o São João do Alex Júnior? Como é que está sendo aí, tocar nessas noitadas aqui no Pernambuco? Você que é de Sirinhaém, né? Da Mata Sul, na melhor, da Mata Sul, isso mesmo. Sirinhaense, Mata Sul, né? De Pernambuco. É litoral sul, na verdade, Sirinhaém. E está sendo maravilhoso esse mês. A gente fechou várias datas. Teve muita festa a partir do início do mês. E para finalizar o mês, quase finalizar, a gente está vindo para Vicência aqui. E vai ser muito massa. Ô Alex, agora que eu comecei a estudar sobre o Alex, gente, e a gente começa a ler sobre você, a gente percebe que você tem uma carreira com uma dupla, né? Que era Alex e Ronaldo. Aonde nasceu essa música sexta-feira? E agora em 2017, você, 2018, 2017, você agora está com carreira solo. Como é que tem sido aí o trabalho de Alex solo? Isso, Moisés. Na metade do ano passado, a gente encerrou o projeto da dupla. E desde então, a gente tem tocado barcos diferentes, mas graças a Deus, a aceitação do projeto Alex Jr. Está muito positiva. A galera está curtindo muito. Inclusive, tem música nova, lançamento novo, que a gente lançou recentemente. A Sofrenda em Miami. Está tocando muito já. E a sexta-feira, sua linda, que é marco na carreira da dupla e na minha carreira em si, né? Que a gente toca até hoje em todos os shows. Ô Alex, convida o pessoal agora para a gente finalizar o nosso bate-papo. Convido o pessoal que está em casa, acompanhando pela Innova, acompanhando na sua TV enorme, para acompanhar o seu show também, tanto aqui ao vivo no ginásio, como também em casa. Vicência, vamos que vamos. Vai ser muito massa hoje. Vai ter muita música boa. Vai ter essa aqui também, ó. Fim de semana começou. Para a gente comemorar o fim de semana já, porque está chegando, né? Vamos, Vicência. Estamos juntos demais. Vamos lá. Valeu, Innova. Olha aí que legal. Não é desse jeito, não é bom? Então se liga. A Innova vai trazer para você o show completo do Alex Júnior para você. Se liga na Innova. São João 2019 é na Innova TV Web.